E aí, seus roados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorti. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte. O primeiro rolê da minha CB1000 Capitão América vai ser agora, mano. Isso mesmo, agora, mano. Mano, é o seguinte. Jaminho tá com a CB1000 nova, parabéns. Primeiro rolê também. Primeiro rolê. E meu amigo Renato Garcia, XJ6, brava, mano, do céu. Viado, eu não vejo a hora também de eu e o Thiagão com a CB1000 parar e estar nesse time. Isso, mano. Porque eu sinto que eu e o Thiagão também excluído aqui. Não, não tá, não. Rapaziada, aqui até a Lívia eu não consegui buscar os seis, viado. Ah, não, 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 não. Sou louco, XJ6 nervosa, mano. Ah, basta? Mas eu não vejo também a hora. O dia que, mano, o Renato comprar o CB1000 e o Thiago também, mano. Thiaginho tá indo de Tiger do Renato. Cadê sua moto? Você não tem moto, não? Eu acho que eu vou gravar um vídeo igual você gravar aquele lá, assim, todo mundo tem moto menos eu. É, porque é triste, mano. Mano, ó, agora eu tenho três, mano. Tem a Hort, XJ6 e a Hort. Por que eu acho que eu não tô pensando em não comprar? Você vai ficar só emprestado. Escolhe a moto, você quer andar Hort ou... Entendeu? Daí você, do outro lado, tem mais três. Por que eu vou comprar? Usa a moto dos meus amigos. Ah, tá. Eu cuido, eu arrumo, os meus amigos são certos e eu sou folgado, eu sou guio. Mano, é o seguinte, minha CB1000 está aqui, mano. Mano, vai ser bancada, é o primeiro rolê mesmo. A gente só saiu de casa, parou as motos aqui e, velho, agora vai ser aquele motovlog raiz que vocês tanto me pedem, mano. Vai ser o primeiro rolê, velho. Ainda está com o escapamento original, ou seja, não vai ter tanto barulho. Mas, velho, vai ser o primeiro rolê, vai ser insano, vai ser da hora. E sim, mano, eu vou deixar a CB1000 solcando, mano. Vai fazer muito barulho, velho. Vai escavar com tudo, velho. Mano, vai ser nervosa. Sem mais enrolação, vamos partir, Jemim? Vamos, vamos. Vamos partir? Vamos nessa? Mano, vamos partir já. Vai ter que moto louca, mano. Olha isso, meu Deus do céu. Bagulhinho demais. Rapaziada, é agora. Mano, liguei. Vamos? Mano, é agora, velho. Mano, o rolê vai começar agora. Eita, perco. O rolê já começa insano, rapaziada. Ele dá até um grausão, mano. Meu amigo, bagulho louco, velho. O bagulho vai ser louco hoje. Na moral. Que bagulho da hora, mano. Mano, é muito forte, velho. Você tá maluco. Mano, é difícil andar de CB1000, hein, rapaziada. Tipo, eu não pego a do boquinha pra andar. Meu Deus, mano. É muito forte. É muito forte, velho. Na moral, é forte pra caramba. Mano, na moral, velho. Que moto top, velho. Sem mancada mesmo. Você tá maluco? Vamos, Rê. Vai, que eu tô com você. Vamos nessa. Mano, fechei a viseira aqui. Eu acho que agora deve ter melhorado o áudio pra vocês. Mano, tomara que seja a gravação certinho. o áudio certinho. Rapaziada, vocês que gostam de motovlog, mano. Voltando às origens antigamente, tá ligado? Mano, já deixe muito seu like, velho. Deixe seu like de verdade porque, mano, eu amo, velho. Eu amo e o YouTube, ele não recomenda esse tipo de vídeo, ele não monetiza, ele não faz nada. Então, tipo assim, pra vocês verem esses vídeos, mano, um tem que dar like pra recomendar pro outro, tá ligado? É desse jeito, mano. Porque monetização, o YouTube não monetiza mais motovlog, tá ligado? Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que eu tô ligado? Então, mano, a gente tá indo tipo rolezão mesmo, tá ligado? Das antigas, velho. Você tá maluco, velho. É muito, muito louco, mano. Que louco, mano. Eu quero deixar a CB1000 solcando, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair um pouquinho desse mucu buco de carro aqui, ó. Vamos pegar uma estrada da hora e, mano, assim que a gente estiver na estrada, vou voltar com vocês. Demorou? Vamos abastecer também e tudo mais. Fala, que louco. Mano, é agora. É agora que o rolê vai começar. Meu Deus. É agora, rapaziada. Mano, já vai deixando muito o seu like. Você tá maluco, mano? Deixa muito like, velho. Esses rolê aqui é o que é o... É o que cresceu o canal, mano. É o Léo da Horte das Origens, só que agora de CB1000, mano. Você tá maluco? Que bagulho louco. Mano, que da hora, velho. Deixa eu passar, moço. Mano, é muito da hora, velho. Renato do céu. Mano, que louco, mano. Na moral, mano, é o rolê das antigas, mano. Que da hora. Essa moto levanta muito fácil. Meu amigo, é agora que a brincadeira começa, mano. Você tá maluco, velho. Tá feia, mano. Que moto rápida, mano. Você tá maluco. Feita a bexiga. Mano, é minha primeira experiência com a CB1 na estrada, rapaziada. Você tá maluco, mano. parece que tem 800 mil cavalo. Você tá maluco, mano. É porque, mano, eu tô me acostumando agora com a moto, tá ligado? Você tá maluco, mano. Eu tô me acostumando agora com a moto, mano. Agora, agora. É a primeira vez que eu tô andando com ela, manja. Eu não quero correr demais, mas eu também não quero ficar devagar. Mano, é muito bonita, velho. Mano, é muito forte demais, velho. Você tá maluco? Gente, gente, um, Boa, boa! Rapaziada, na moral, mano Eu tô abismado com a força dessa moto, mano Na moral mesmo Ó uma coisa pra você Mano, ela é muito forte Ela me surpreendeu, mano Me surpreendeu de verdade Mano, que moto, velho Que moto, meu Deus do céu Ô, eu até, tipo, dei uma paradinha Me concentrei e tudo mais, tá ligado? Porque, velho, é muito, mano Ó, tipo, só acelerar ela, ó Ela já levanta, velho Você tá maluco, rapaziada Parou todo mundo aqui, onde aquela foto Na massa Mano, é muito louca, mano Eu tô abismado com a força dessa moto Eu tô com medo, mano Rapaziada, acabamos de tirar a tanda aqui Meu Deus, mano Essa moto é muito forte, rapaziada Ela me deu medo, mano Ó Misericórdia Mano, ela é muito forte Na moral Ó, os moleques já foi pedindo as coisas Mano, que bagulho louco, velho Que rolê massa Você tá maluco, mano Mano, o melhor rolê da vida, velho É isso aqui, mano E, velho É muito da hora Meu amigo Como eu falei, chegamos Thiagão já pediu o sucão Nervoso Nego, na moral A minha moto Eu não sei Eu não sei É que eu não ando CB1000, tá ligado? É forte É muito forte, mano Véi, é muito fo... É boa É muito? Sabe o que você acelera aí e a moto empina? Moto boa, também boa É, mano Ô, rapaziada É sério Ô,ê Fala pra mim Você deu KM, não é só uma XJ, né? Já deu Sem pau na Tiger Deu na Tiger? Até na CB1000 Não dá coragem de acelerar aquela moto Ele tá foda, velho Renato, você tá... É a moto mais fraca do bando, né, mano? Tem que andar no... No último, no último, filho Pô, na moral É realmente a primeira vez que eu pego na CB1000 pra andar Tipo, andar na cidade, que eu andei agora há pouco E a gente veio pra estrada Mano, eu nunca tinha pegado, tipo, uma moto mil Mil cilindradas pra andar Velho, é forte, mano É surreal, mano Mano, a minha é a XJ, tá ligado A minha, a minha antes de turbinar Ela era manca pra caralho, mano Essa aí, mano, tá... Deve ser uma piada, mano Não sei É o que eu vi do KN É? Deve ter sido uma piada, então Eu não sei, mano, tá forte, velho Não, só, tá bonitinho Eu vi cê vindo Tiagão Eu vi cê na curva também Tremendo, hein? Dá uma tremidinha nessa, viu? Eu vi, eu vi Mano, mas é legal E aí, James, curtiu também a CB1000? Você achou muito forte, mano? Eu achei ganhão esse negócio aí Você acelera e empina a qualquer momento É, mano Vou pra Jureirê Vamos pra Jureirê? Nossa, eu também quero, mano De novo, bora De novo com a Jureirê? É? A Jureirê nervosa, mano Mano, eu tô achando incrível, tá ligado? Esse rolezão de moto Agora eu vou tomar meu suquinho Já que na Airbar tem mais mais role Meu amigo Fala uma coisa pra você Comemos O Thiago derrubou o celular dele no suco Ah, Renato Ah, Renato Ah, mano Que que eu vou te fuder, velho Nossa, Jureirê, você vai dar no suco, viado Caído Ah, mano Eu queria filmar O meu celular que tá aqui, né? Ah, rapaziada Mano, da hora demais Mano, o rolê de hoje foi incrível Tomou um suquinho Mano, foi da hora Mano Tiger CB1000 S1000 Mano, é forte, hein, velho Na moral moto que você vendeu pra mim É muito sensacional Bora Bora, bora, bora Bora Mano, nervoso Vai curtir agora o finalzinho de tarde Bora Bora Mano Vamos sentido pra casa Tá um pouquinho frio E é isso, mano Partiu Pra casa E mais rolê de moto Mano, tô com ele só pega Mano, partiu então Voltar pra casa Mano, que rolê sensacional, velho Sensacional mesmo Você tá doido Você tá maluco, mano Que rolê Tiago do céu, mano Mano, é muito forte, velho Na moral Que moto é essa, velho É surreal, mano Você tá maluco, velho Mano, que rolê da hora De motos amigos, mano É inacreditável, mano É muito... É muito da hora, mano Tipo, vocês não estão ligados Eu, tipo Como eu não conheço muito A estrada, tá ligado É... Eu não sei muito pra gente Pra onde a gente tem que ir Eu gosto mais de ficar atrás, tá ligado Eu gosto, tipo, de pegar o traçado Que os meninos E ir... Mano, mas Já soube que acelerar mesmo Mano, acelera com força, velho Mano, é muito da hora Olha isso aqui, mano É muito forte É muito forte É muito forte, velho Demais, 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 demais Que caralho, velho Tá muito forte, velho Por que tá mechida? É, tá doendo Que louco, mano Que louco, mano Olha aqui, ele é muito forte, velho Que louco Olha isso aqui, mano Mano, é sensacional, velho Sensacional mesmo Ele tá maluco O Jack tá falando Que a dele mexe Eu não viro Tipo, eu não viro a filhinha Tá Mano, que rolê insano, velho Que rolê da hora O Jack falou O Jack falou que bateu uma pedra no joelho dele O Renato jogou pedra nele Vem embaixo, velho Vem embaixo, Matinho, vem embaixo Vem embaixo Ah, tem que virar Ainda bem que eu não tava na frente do Renato Porque senão ia passar reto Eu nem sei muito antes que tem que ir Mano, da hora demais, velho Você tá maluco Você tá doido, mano Olha Mano, a moto é muito forte, velho Você tá maluco Mano, eu tenho que deixar a CB1000 só o cano Mano, eu preciso ouvir esse motor que ela tem Sério, velho Bom, rapaziada, então é isso, mano Vamos partir pra casa E assim que eu chegar em casa Eu vou finalizar esse vídeo, mano Foi nervoso, mano O rolê de hoje foi nervoso Você tá maluco, mano Partiu pra casa, rapaziada Bom, rapaziada Cheguei agora em casa E é isso aí, mano Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem mais vídeos assim, mano Tipo, rolê de moto e tudo mais, mano Porque agora, meu parceiro Não, mano Agora eu vou desligar a moto aqui, ó Agora o bagulho ficou bravo, velho Porque É o seguinte Eu tenho uma CB1000 Uma Hornet, rapaziada E uma XJ6 Ou seja Mano, o rolê de moto Vai voltar com força aqui no canal Mano, então se você gosta Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você for inscrito, demorou Valeu, falou Fui, rapaziada Legendas por TIAGO ANDERSON